O projeto Arte nas Janelas acontece nesta terça-feira, às 18h, em frente ao Teatro 3 de Maio. A programação contará com o especial Concerto Tangaço, das Janelas do Teatro, com o acordeonista Fernando Ávila, acompanhado pelo violonista Matheus Lopes. A dupla mandou um recado especial para os espectadores e leitores do diário. Vale lembrar que, em caso de chuva, o evento é transferido para quinta-feira. Olá, eu sou Fernando Ávila, Matheus Lopes, e nós vamos estar tocando nesta terça-feira, dia 21 de setembro, aqui nas Janelas do Teatro 13 de Maio, na Praça Saldanha Marinho, o Concerto Tangaço. É um concerto de tangos e milongas, um repertório variado de tango tradicional e também o novo tango de piaçola. E a gente convida a todos para prestigiar este evento, trazer a sua cadeirinha, assistir aqui da praça, às 18h. Um evento gratuito, dentro da programação cultural da cidade de Santa Maria.